E a gente tá feando a entrevista, vai te ajudar Ó, ó, tã-dã-dã-dã Meu Deus Ai, eu não acredito Eu o que é? Nerve, os dois? É uma nerd, mas é interessante Não, isso aí não foi Vai, abre o dela pra ela ver, vai e reabra o seu Vai, abre o seu É, faz o que deu E nós ia comprar uma arminha dessa pro Rian, hein? Ó, Rian, peraí É, só que daí, agora você tá crescendo Eu falei, eu não vou dar Você, vai, aperta o botãozinho Aperta o seu botão amarelo aqui, ó Aperta aí, você vai ficar dentro Puxa Nossa Ai, amei Você gostou, filha? Nossa, entrou no olho a bolinha É bom que já vai lavar o sofá da avó Arrasou, hein?